Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bacana, um assunto que interessa para todo mundo. Ou seja, quanto ganha um escrevente do Tribunal de Justiça, seja ele bruto ou líquido? Nós fizemos um vídeo alguns dias, e esse é o motivo de eu estar fazendo esse, onde o professor Douglas e eu, e nós até colocamos na vinheta, pode chegar o bruto até oito. Mas parece que algumas pessoas de repente foram levadas a crer que a gente estava dizendo que todo mundo ia começar com oito mil e tal. Enfim, eu já fiquei bastante triste com alguns tipos de comentário que eu não quero comentar aqui. Aliás, essa frase que eu trouxe hoje, o vídeo anterior que eu gravei, eu não estava nessa calma toda. Mas essa frase que eu coloquei serve para mim. Ao falar, devemos cuidar para que nossas palavras sejam melhores que o nosso silêncio. Então, eu resolvi gravar um vídeo com mais calma e não ligando tanto para alguns comentários que não foram muito agradáveis. Mas não importa, tá? Então, quem conhece o Neart sabe a nossa seriedade. Quando nós mostramos na tela que houve um reajuste, né, no mês 4, e foi para 7.800 e pouco bruto. Tem adicional quem tem nível superior e tal. Mesmo sendo um concurso de nível médio, se você tem nível superior, você recebe 5%, 7,5 e tal. Enfim, existe uma planilha de um colega, salvingando o Lucas, né, e eu não achei ainda o contato do colega porque, para colocar os créditos e a planilha aqui, então não sei se eu posso. Mas eu peguei essa planilha e testei com alunos. Aliás, quem, por favor, for do TJ, tenha sido meu aluno, é chefe, é o quê, é o juiz, é o desgraça, escreva aí para dizer se bate, se é legal ou não, se é mais ou menos isso mesmo. Por favor, fique à vontade. Eu coloquei ali ensino médio, né, na planilha. 22 dias trabalhados porque pode mudar, né, de um mês para outro e tal. Foi muito legal. Por quê? Teve reajuste dia 13 do 4. É importante que o aluno entenda o seguinte, né, de repente o cara que quer conquistar a vaga dele e tal, é uma remuneração que não é comum, tá, pessoal? Você ter, não importa, mas não é todo mundo que ganha 6 mil e pouco, desculpa. Então, você tem um bruto, né, você tem o básico, você tem a gratificação, e você tem vencimento de 5.800. Professor, mas não tem os auxílios? Aí é que tá. Isso somando, você chega a um bruto de 7, 800 e pouco, tá? E os descontos, 1.370, sobra quanto? 6.300, 6.200, 6.500? Depende, mês, depende e tal. Isso sem contar que a pessoa pode ter outras vantagens, né, por exemplo, um adicional de qualificação, o que for. Aqui não, eu fiz uns exemplos simples. O auxílio alimentação, olha, na minha época a gente levava comida, então isso tudo virava grana, tá? Então você pode somar aí mais uns 2.000, tem auxílio saúde de 500, tal. Nem coloquei auxílio creche ali, tá? Beleza. Ah, eu quero saber os descontos. No outro vídeo vocês vão falar. Tudo bem, eu vou falar dos descontos, tá bom? Você tem desconto, contribuição previdenciária. Nossa, você tem aí, sei lá, 1.500 de desconto, tá? Ou mais, depende, né? Um detalhe, quanto mais desconto, mais você ganha. Eu tenho um amigo meu que paga 12.000 de desconto, né? Então, assim, eu tenho um amigo meu que tá bravo, porque ele ultrapassa o teto funcional e não recebe 50. Ele recebe 33, 30, sabe? Então, essas brigas, assim, de gente, então acontece, né? Professor, o senhor conhece bem o cargo? Conheço, eu já exerci esse cargo. Os meus amigos já morreram. Os meus amigos são chefes. Os meus amigos são juízes. Então, assim, estão aposentados. Eu conheço esse cargo. Eu trabalhei nele numa época que era muito diferente. O balcão pra dentro, do balcão pra fora. Coisa que muitos de vocês nunca vivenciaram. Porque trabalham em home, né? Outros tempos. Cada um com a sua dificuldade, né? Eu adoro. Eu sou suspeito. Eu tenho um respeito pelo cargo de escrevente que você não faz ideia, tá? Porque eu aprendi muito ali. As pessoas maravilhosas com quem trabalhei. Enfim, tá? Tem gente que vê a vida como... Ai, não. O pessoal estressado. Eu não. Eu vi isso como aprendizado, tá? E outra coisa. Trabalha-se muito no Tribunal de Justiça, tá? É normal. É isso mesmo. É pra trabalhar, tá? Então, não venha me perguntar onde trabalha menos. Eu nunca disse isso, né? Então, não gosto desse tipo de colocar palavras. Se você quiser falar comigo, pode anenhar. A gente conversa tete a tete. Não tem problema. Nível médio. Nível médio. Se você for pegar o bruto, sete, setecentos e pouco. Às vezes, você é um cara de falar quanto ganha no líquido. Ah, se tiver nível médio e dois filhos. Aí você pode aumentar o bruto pra oito, seis, seis. Eu fui fazer algumas projeções ali, né? Mas eu não vou ficar falando de várias projeções melhores. Se não, vão dizer que eu só tô fazendo isso, sei lá, pra... Ai, vamos vender. Não. Vamos fazer o arrozinho e feijão. Dá boinho. Tranquilinho, né? Por exemplo, se algum aluno meu for aqui assistente ou judiciário, jurídico, coloca aí quanto ganha pra galera. O bruto líquido. Bruto líquido. Bruto líquido. Só pra o pessoal sentir o drama, né? Que é como é legal. É bacana ver isso, né? Dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezoito. É muito legal. Mas vamos ficar no normal. Tô entrando agora e tal. Provavelmente você deve ter aí uma remuneração média de seis e três líquido, tá? E sete, sete e pouco, quase oito, bruto. Tá bom? Isso é o que deve permear os caras que entram primeiro. Eu brinco sempre que se uma pessoa chegar em casa e falar assim, né? Pro irmão. Meu, eu passei. Vou ganhar sete pau, sete cento e cinquenta e quatro. Ah, ele de repente pode te colocar pra baixo. Tem gente que é assim. Não tem jeito, gente. Eu, não tem jeito. Ah, mas tem muito desconto e tal. Você fala, não, mas peraí, mano. Olha que legal. Vai ser sete, seis pau, trezentos e pouco, né? Ah, mas o desconto é alto. Gente, isso é... Cada um tem um jeito na vida, né? É igual a fábula de Exopo, né? Não vou pegar as uvas que estavam verdes. Eu ia até colocar texto aqui, mas não vou colocar, não. Tá? Beleza. Professor, então se tiver superior, pode mudar, superior com firme, isso mesmo. Então, basicamente, o bruto é sete, setecentos e pouco. E o líquido, seis, trezentos e pouco. Professor, então eu tenho de decidir. Isso é pouco pra você? É legal pra estar aí, ganhar seis pau, trezentos e pouco pra começar um trabalho? Se é legal, não interessa? Faça. Não é legal? Pule. É legal? Gostou da explicação? Dá um like, deixa seu comentário. Muito obrigado. E obrigado aos da minha equipe que disseram... O primeiro vídeo tava bom ali, mas grave um segundo. Muito obrigado por todos aqueles que me pediram pra eu gravar um segundo vídeo. Porque no primeiro, né? Eu tava um pouco triste, né? De ouvir algumas coisas e eu gravei de uma forma que não sou eu. E outra coisa, professor, o tribunal paga bem? É fácil. Procure no ranking, aliás, deixa aí embaixo, se o tribunal de São Paulo tem um pagamento legal em relação a outros tribunais, mas não compare tribunais federais. Compare tribunais estaduais. Tudo bem? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e, sobretudo, se gostaram, deixem comentários aí. Se eu cometi alguma imperfeição, porque é inerente ao ser humano, deixem aí. E me perdoem. Vou tirar o outro vídeo pra ninguém dizer que a gente quer colocar lá um valor maior pra vender. Não precisamos disso. Hoje o NEAF tem a maior aprovação, não é à toa. Dentro de grupos de funcionários do Tribunal de Justiça, inúmeros foram alunos do NEAF. Na magistratura nós temos colegas que foram alunos do NEAF e no MP. Então, assim, temos um nome, sobrenome e uma história. E eu agradeço a confiança de todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.